Atenção seu dever! Atenção que vai fazer! E então sarra, e então sarra Atenção, velho, o que você quer, filha? E aí, então sarra, beija no seu coração, vem, filha E aí, menina? É hora de me escutar Vai ver que isso não é troca É se o raciocinou E eu vejo teu resumo em transa Mas quem sou eu? Fique, vá, vem pra cá Vou me contradizer que vai aguentar E exerce a letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer falta Mas se teu hobby acertou Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Preciso de você O rolê valeu E então cê é da lei Cê é da lei E então sarra, e então sarra Outra pra que é sucesso, só pra fé E aí, então sarra, e aí, então sarra E aí, então sarra, e aí, então sarra Então no chão, então sarra, então sarra Atenção, senta bem a casa, vai cair, a casa vai cair Vai, vai, vai Samba do vermelho, identidade Gente Atenção, senta bem Atenção, Goiânia Quando você passa, vai tudo ficar diferente Fé vai sem graça, agora ficou envolvente E sua boca gostosa na minha, senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você, mentalmente Eu tô sarrando em você, mentalmente Eu tô sarrando em você, olhei pro seu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você, mentalmente Eu tô sarrando em você, mentalmente Eu tô sarrando em você, olhei a sua café Eu peguei pra quebrar E vai negriar Vai, vai, velho Hoje o cheiro tá caindo em você, viu Quando você passa, vai tudo ficar diferente Tá bem sem graça, agora ficou envolvente E sua boca gostosa na minha, senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Eu tô sarrando em você, mentalmente Eu tô sarrando em você, mentalmente Aí esse é o momento que a novinha já tá comigo, o coiote, ó Eu tô serrada em você mentalmente Tô serrada em você Olhei pro seu sorriso e me achei de rapé É pra quebrar, é pra sucesso É pra quebrar, é pra quebrar Atenção, piscina, me deu tom, me deu tom, me deu tom, aqui, ó Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Eu, a minha, a outra dele E aí? Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Eu, a minha, a outra dele Atenção, senta mais, joga pra cima E aí, meninas E aí, sentinha É pra quebrar Loisel na roupa parecida Avento O mesmo porte de gamelo Tentou Eu vou contar aonde Ela errou E ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É de ir de volta daqui Até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É a minha, a outra dele Se Deus que Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ela é a minha, a outra dele Sucesso, neguinha Que delícia, filha Ela errou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo porte de gamelo Tentou Eu vou contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo dela não arrepiou Quando Tá lindo o seu da fé Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É de ir de volta daqui Até partir Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Eu é a minha, a outra dele Se Deus fez outra de você E aí, Santa Fé? Ele não vai deixar descer Ela é a minha, a outra dele Ela é a minha, a outra dele Se Deus fez outra de você E aí, meninas Ele não vai deixar descer Ela é a minha, a outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você E aí, meninas Ele não vai deixar descer Eu é a minha, a outra dele E aí, meninas Eu tô a nós Se aproximou, pegou na mão, beijou na nuca Puxa a garra e chupa, puxa a garra Trocou a lança, se aproximou, pegou na mão Beijou na nuca Eu sou onda comigo, tá hoje, tá foda, filho Era no céu me pegar, sem palavras Se hoje eu vou zoar, vou pra cara na festa Não tem mais segredo, não tem mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar Se hoje eu vou zoar, vou pra cara na festa Não tem mais segredo, não tem mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beijar Nas palavras eu me perco, eu não sei falar direito Landa, eu tô afim De me vencer, meu defeito Mas entende esse meu jeito Deseniciou! Meu coelho já se aproximou, pegou na mão Beijou na nuca Puxa a garra e chupa Puxa a garra Meu coelho já se aproximou, pegou na mão Beijou na nuca Eu coelho se aproximou, pegou minha mão Deixou-me nunca, enxaca, enxupa, enxaca Eu coelho se aproximou, pegou minha mão Deixou-me nunca Hoje eu tô ruim, tô ruim com as palavras Eu já chego pegando, agarrando Se hoje eu vou zoar, vou pra caraca festa Não tem mais segredo, não tem mais conversa O não é a certeza, o sim é a surpresa É só deixar rolar, vamos brincar de beija Nas palavras eu me perco, eu não sei falar direito Quando eu tô afim Chimentei ser meu defeito, mas entende esse meu jeito Finalizou! Eu coelho se aproximou, pegou minha mão Deixou-me nunca, enxaca, enxupa, enxaca Eu coelho se aproximou, pegou minha mão Deixou-me nunca, enxaca, enxupa, enxaca Trocou-me nunca, enxaca, 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 enx Meu Deus, me fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo Essa conferência é perfeita que tem o poder Outra maneira cita pra te enlouquecer, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, me fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo Essa conferência é perfeita que tem o poder Outra maneira cita pra te enlouquecer E ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa com essa curta, começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa com essa luta, começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Oh, meu Deus, me fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo Essa conferência é perfeita que tem o poder Outra maneira cita pra te enlouquecer, meu Deus, meu Deus, meu Deus Me fala que colocou essa coisa no mundo Foi planejada do jeito que para com tudo Essa conferência é perfeita que tem o poder Outra maneira cita pra te enlouquecer E além caixa, com esse grave do bicho Ela encaixa, com o padeiro e o cavaco Ela encaixa, com essa puta Começa a jogar perfeitamente Ela encaixa, com esse grave do bicho Ela encaixa, com o cavaco e o padeiro Ela encaixa, com essa puta Começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Joga pra que é sucesso, vai pra minha E aí, carreguinhos e comidas Sucesso, filho E aí, meninas Aqui no meu apê Porteiro querendo me bloquear Assim não vai dar Chega o coiote É Vê com o cheiro que vem O porteiro se ligou Foi lá na portaria Eu ia de noite e não ia de dia Eu marcava com ela, só saia de madrugada Sempre tinha uma, me espera que eu tá arriscando Tu vai subindo eu vou Vai descendo eu vou Colar de um dos e toca, vou fazer a boa Vai subindo eu vou Vai descendo eu vou Colar de um dos e toca, vou fazer a boa Tu conhece a Marcelina do duzentos e dois E como, e como, e como, e como, e como, e como Tu conhece a Francisca lá do duzentos e três E como, e como, e como, e como, e como E meninas Eu quebrago, coiote, cheio de filha E eu se menina O porteiro se ligou Foi lá na portaria Eu ia de noite e não ia de dia Eu marcava com ela, só saia de madrugada Sempre tinha uma, me espera que eu tá arriscando Vai subindo eu vou Vai descendo eu vou Colar de um dos e toca, vou fazer a boa Vai subindo eu vou Colar de um dos e toca, vou fazer a boa Tu conhece a Marcelina do duzentos e dois E como, e como, e como, e como, e como, e como Tu conhece a Francisca lá do duzentos e três E como, e como, e como, e como, e como Tu conhece a Luedinha que tá morando sozinha E como, e como, e como, e como, e como Esse prédio mandou mais bagalado ultimamente Mas o cheque chegou pra organizar tudo, viu filha Yeah E aí menina E aí senhor, eu já disse pra vocês Que dezenove e da vinte conversa de balão Não faz curva E aí senhor, olha a bandida de luxo aí E aí Daniel, já pra que é sucesso Eu quero pra que é sucesso Sai do chão, sai do chão, sai do chão Yeah Olha, olha a ela É puta pra ela É padida de luxo, tá do ar de danzela Olha, olha a ela É puta pra ela E pode dar de luxo, tá do ar de danzela E pode dar de luxo, tá do ar de danzela Yeah E aí vai, olha a ela E esse filho Eu me apaixonei por ela Pensei num prejuízo Depois do tempo O invento que tudo era um perigo Que decepção Isso é uma briga Lendo eu descobri que ela era rapariga Se fazia de santa E aí meninas Acresentava todos com a minha namorada E desse edição Isso é uma briga Lá do eu de E sabe que é pra atenção, santinha Olha, olha a ela É puta pra ela É puta pra ela E pode dar de luxo, tá do ar de danzela Olha, olha a ela É puta pra ela E pode dar de luxo, tá do ar de danzela É puta pra ela É puta pra ela E pode dar de luxo, tá do ar de danzela E aí filha lá Tem bandida aqui Tem bandida aqui Não só toca Tem bandida Atenção me esquila Atenção seu senhor Tem bandida Tem bandida Então vem 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 Canta aí E depois de um tempo O invento que tudo era um perigo Que decepção Isso é uma briga Lá do eu descobri que ela era rapariga Lá do eu descobri que ela era rapariga Olha, olha a ela É puta pra ela Quem sabe quando joga pra cima Vai, vai, vai Olha, olha a ela Só tem bandida Só tem bandida Olha, olha a ela É puta pra ela É bandida de luxo, tá do ar de danzela Olha, olha a ela É puta pra ela É bandida de luxo, tá do ar de danzela E aí menina E aí menina Ela chega Vai quebrar Vai quebrar Atenção camarote Vamos derrubar o camarote Vamos invadir Tamo chegando Tamo chegando Atenção certinha Lindo Eu sou, sou putão vaidoso Pega a mulherada, só fico Raparigueiro eu sei Sou putão vaidoso Pega a mulherada, só fico e tchau Só fico e tchau Pega a mulherada, só fico e tchau Só fico e tchau Atenção cidadão, tira o pé do chão Eu sou putão vaidoso Eu pego toda alegria É a próxima que é sucesso, vila Devia ser o cara sincero e tal Devia ser educado, rico, profissional Devia ser um engenheiro aplicado Lentado e boa na B.S.W.4 Outras coisas de jovem, a curtir de mortal Tomar cerveja, biridade e acordar doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Sou putão, malandro, que é nervoso Eu sou, sou putão vaidoso Pega a mulherada, só Sou raparigueiro eu sei Sou putão vaidoso Pega a mulherada, só fico e tchau 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 Devia ser o cara sincero e tal Devia ser educado, rico e profissional Devia ser o engenheiro aplicado Anda de boa, WSW4 As coisas de jovem é consigo imortal Toma cerveja, pereta e te acorda doidão Mas eu sou bem diferente dos outros Atenção, não dá pé quem tá feliz, toma que a mãozinha Sou, sou putão, vai idoso Pega a mulherada, sobe com Sou raparideira, eu sei Sou putão, vai idoso Pega a mulherada, sobe com Então, se pede com o ididão Se pede com o ididão Quebra, 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 quebra Que é sucesso, sai É, se pede com o ididão Uh, é, se pede com o ididão Não paixão nem filho Vai, vai, vai Eu disse, sobe curitão, sobe curitão O botão vai gosto, tá de volta, beguinha E oi, menino, o massa de balandro me faz curva, filha Eu sou o botão vai gosto O meu empresário, o Cadu, ele tem três meses, três meses só pra entrar em forma Dezembro, dezembro, ele já tem que tá bem, sabe por quê? Era gordinho, malhei, malhei, entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, malhei, malhei, entrei na academia, sarado eu fiquei Atenção, Jandavé, tenho compromisso com o boiote, hein Tenho compromisso com o boiote, vida Três meses, três meses, três meses, sarado assim, ó Eu fui na academia, com muita dedicação, sarado desfejuado, eu tenho a decisão Em menos de dois meses, já estava terminado, barriga, tem que andar na minha pedida, já estava pegado Pedida, patricinha, você não me deu valor, agora tô em obra, o jogo virou Era gordinho, malhei, malhei, entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, malhei, malhei, entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, malhei, malhei, entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, malhei, malhei, entrei na academia, sarado eu fiquei Olha só, a tua joação aí com o boiote E depois do boiote ficou chorado, gostosinho daquela forma Sim, neguinho, ó, faz aí, ó E tem da pandemia com muita dedicação Cansado, desfezoado, com tua decisão Em menos de dois meses já estava turbinado O barriga tem que o pé não definido, já estava pegado Medida, patricinha, você deu, me deu valor Agora tô em outra, o jogo virou Era gordinho, valhei, valhei Entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, valhei, valhei Entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, valhei, valhei Entrei na academia, sarado eu fiquei Era gordinho, não valhei, valhei Entrei na academia, sarado eu fiquei É, 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 é Comigo não vi, não teve terra Durante o estômago, teve nada, hein Não sei, não sei O boiote todo, sarado todo aqui, ó Todo natural, 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 hein Essa aqui tá demais Atenção Santa Fé E eu até que enfim Se o amor me rejeita A farra me aceita Se o amor me rejeita A farra me aceita É, é, é É, é, é Joga nessa sucesso, menina É, 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 é Grande dia vou estar vazando sem pena Final de semana, neguinha Minhas algemas, mas eu ganho baratina E o agaparapa à toa Chamei nos avisava Atenção, seu café vem E até quem fim diz Hoje é o que? Se o agor me rejeita Agarra me aceita E até quem fim E aí? Hoje é sexta-feira Se o agor me rejeita É que a cara me aceita E até quem fim Hoje é sexta-feira Se o agor me rejeita Agarra me aceita E até quem fim Hoje é sexta-feira Se o agor me rejeita Agarra me aceita É Eu vou ensinar a minha galera Elas vão começar a cantar por mim A minha galera vai cantar Vai cantar comigo Um, dois, um, dois, três, vocês É final de semana Eu vou tirar minhas algemas O baratina E o agaparapa à toa Jota que é sucesso Chegou o grande dia Vou extravas acendendo É final de semana Eu toquei o baratina E o agaparapa à toa Chamei nos raps Abre tudo nosso Nessa porra E até quem fim Hoje é sexta-feira Se o agor me rejeita Agarra me aceita E até quem fim Hoje é sexta-feira Se o agor me rejeita Agarra me aceita E até quem fim Hoje é sexta-feira Coloque a mãozinha E vem quebra a nossa Lama a mãe Até quem fim Hoje é sexta-feira Se o agor me rejeita Agarra me aceita E aí, Nivaldinho Aqui no Santafé O bicho pega O BK Produções Chega o Coyote É Gente, chegou, porra Mais uma bisquila Que o povo conhece Atenção, Santafé Mais um Eu quero vocês cantando comigo assim, ó E hoje eu sou coriga Hoje eu sou coriga Canta aí Canta aí Canta aí E hoje eu sou coriga Hoje eu sou coriga E atenção, sai do chão Vai, 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 vai Yeah Let's sing, canta Mulher pra mim tem que ser de barriguinha Vem, short e curtinho Com cara de bandida E eu sou putão Putão validoso Lata o terror E também faço gostoso Tipo coriga Ninguém vai me segurar Cadê minha lequeira Atenção, Santafé Hoje eu sou coriga Hoje eu sou coriga Vai, 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 vai Hoje eu sou coriga Hoje eu sou coriga Vai, 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 vai Joga a baixinho, joga da um, joga da um, joga da um, joga da um Joga da um, joga da um Atenção Santafé Atenção meninas É com vocês Atenção Santafé Atenção meninas Atenção meninas Um E hoje eu sou curinga Põe na balança pra escolher minha alegria Hoje eu sou curinga Põe na balança pra escolher minha alegria Hoje eu sou curinga Hoje eu sou curinga Atenção, cê tá fé Hoje eu sou curinga Hoje eu sou curinga Atenção, bicho vilá Show o lugar pra cima Põe, 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 põe Eu sou curinga Eu sei que curinga chegou, meu dia Mulher pra mim é que se eu te faz lequina Um short curtinho, tua cara de bandida E eu sou putão, putão vaidoso Lato o terror E também faço gostoso Eu tipo curinga Ninguém vai me segurar Põe, 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 põe Minha alegria Quando eu sou curinga Quando eu sou curinga Eu tava lá pra escolher minha alegria E eu empenhar E o cheiro de coiote chegou Glória, eu sei lá a verdade Mas tu gosta de quem mente Se é tudo sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer E só te causam desespero Não sou Jorge Matheus pra sossegar Segurei Atenção, Santa Fé Aqui é o seguinte, é diferente O shake chegou pra mandar Não sou Jorge Matheus pra sossegar Vivo naquele pique O namorado é na band O as e sou amante das convite Quero que se exploda Se meu pai está em crise O S1, S2, S3 ou S4 Aproveita hoje E o pai tá faz O namorado é na band O as e sou amante das convite Quero que se exploda Se meu pai está em crise S1, S2, S3 ou S4 Aproveita hoje E o pai tá faz E o pai tá faz E o pai tá faz O shake tá facinho pra vocês hoje, meninas! E aí? Diga! E aí? E aí? Menina aí, vem! Pega meu uísque, pega meu uísque Pega minha boa de lázinha, por favor, vem! Vem, vem, vem! Coração tá gelado Tu é maldade na mente Lário, sei lá a verdade Mas tu gosta de quem mente Certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge, mas Deus pode chegar Vivo naquele pique Coração tá gelado Coração tá gelado S1, S2, S3 ou S4 Aproveita hoje E o pai tá faz E o pai tá faz E o pai tá faz Porque o nosso olho é severo E aí, meninas! Eu quebra que é sucesso, vai! Eu tô na via Eu tô safada Eu pego e tô na fada Atenção, você tá na fé Pedi pra parar Atenção, meninas! Atenção, você tá na fé Atenção, Goiânia Vem comigo, geral, 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 geral Eu tô na via Desce, safada Mexe em cima, mexe embaixo Mexe em cima, mexe embaixo Eu tô na via Ô safada Mexe em cima, mexe embaixo Joga a rapada, joga a rapada Atenção, você tá na fila, vem! Eu pego e tô na fada Eu pego e tô na fada Anotão, ICD, Tiaguinho, gravações Elas estão tudo ao vivo, vem! Vem, vem, vem! Vai, 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 vai Ô safada Vem, 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 vem! Eu pego e tô na fada Eu pego e tô na fada Ô safada Vem, 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 vai, vai! Se você quer, eu tô lavada Na minha cama, eu tô lavada No banheiro eu tô Ô no meu quarto, eu tô Se você quer, eu tô Lavada na minha cama, eu tô Lavada eu tô Meu quarto eu tô no banheiro Atenção, meninas Atenção, piscuila Segura, segura, segura que o Santa Fe vai cair O Santa Fe vai cair As meninas, as loirinhas, as varelas Pra se preparar pra fazer o movimento do colhado, seu senhor Choque a rabada Choque a rabada Eu pego e tô na paga Eu pego e tô na paga Choque a rabada Choque a rabada, vem Eu pego e tô na paga Tá ficando em sua descida, tá filha E joga a rabada E joga a rabada Eu pego e tô na paga E joga a rabada Atenção, piscuila Um, dois, três Joga a rabada, joga a rabada Joga a rabada, vai, vai, vai Eu pego e tô na paga Eu pego e tô na paga Eu pego e tô na paga Joga a rabada, vai, vai, filha Eu pego e tô na paga Eu pego e tô na paga Joga a rabada, vai, tem Nem tem, tem aqui Eu pego e tô na paga Eu pego e tô na paga Joga a rabada, vem, 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 vem Eu pego e tô na paga Eu pego e tô na paga E quando eu vi lá, o bicho vai pegar E a casa vai cair, e a casa vai cair A estrutura não se balança, aqui tudo se balança Chegou o coloque, chegou o shake O nome é meu E aí, vem, relaxa, tô chegando aí, filha Beijo no coração de vocês, viu? Você conhece? Pra vocês que é louca, assanhada, pirada Olha a menina maluquinha, que agita o baile todo Ela é pau, pra dar em tudo Chapada de tequila, ela desce até o céu Vai se revestendo, balançando o povozão Maluca, assanhada, e aí? Toda tevida Ela é a primeira a descer na pista Balance o corpo inteiro Vai dar pra quebrar Atenção, chuta a fé! Só a cabeça da linha de barreira Pra de arrepiar Meluca, assanhada, e aí? Meluca, assanhada, e aí? Qualquer parada Menina maluquinha, que sabe o que quer Eu quero de novinha, mas tem corpo de mulher Meluca, assanhada, e aí? Meluca, assanhada, e aí? Meluca, assanhada, e aí? Ela é a maluca assanhada, ela tem vida Ela é a primeira a descer da pista Ela é seu corvideiro, o atapar quebrou Com criança, ela é de arrepiar Ela é de arrepiar Ela é a maluca assanhada, ela tem nada Ela é campe em qualquer parada, menina é maluquinha E cara de navio Ela é a maluca assanhada, ela tem nada Ela é campe em qualquer parada, menina é maluquinha Que sabe o que quer Eu quero de bovinha, mas tem corpo de mulher A rua já vai, filha Balança, balança, balança Você tá maluquinha, você tá assanhada, filha Que é essa? E da pinte do coiote, do cheque, chegou meninas E do coiote, 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 do co Acordei o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Batei o pé em saudade agora Ai, 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 ai O garçom joga essa lata fora E aí, Santinha? Quero ver geral cantando comigo assim, ó Quero ver geral comendo assim, ó Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Chacar e vencer, ó Sobraram a marca da briga da separação Ficaram os cacos de vidro de flores no chão Só tivesse abaixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro e o dia sentada Ela nada devia atender Coração, e aí, penda O refúgio foi dança demais Canta isso da fé Chocam pra cima Sentado Numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Canta com a linha americana Enganado Deu seu pimento Até ver o seu domínio Sinto na lata de Coca-Cola Enferrujado e bebendo Bata com a rua americana Enganado os meus sofrimentos Até ver o seu domínio Sinto na lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bateu uma saudade agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai O garçom joga essa lata fora Ê, ai, ai Uma saudade agora Ê, ai, ai, ai Um mês e quatro e o dia sentado Ela nada devia atender Outra boca fui desenganado Coração quase parou de tanto sofrer Pro recurso foi designpar E aí Pratado Cada copo americano Enganado os meus sofrimentos Ótee川 Óteeu Deus Eu não me escito na lata de Coca-Cola Ele na cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Enganado os meus sofrimentos Até ver o seu nome escrito Bateu uma saudade agora O garçom joga a salada fora O garçom joga a salada fora E aí, Santinha! Se alguém me encontrar no baile, conseguiu eu Digo que fui bailar contigo Se joga na minha esperando eu te encontrei Tenho que bailar contigo Como esse jeito de olhar, vem Fica pra imaginar eu e meninas Eu disse É tu, como esse jeito de olhar Fica pra imaginar Lachando com esse bumbum gostoso No Brasil Lachando o bumbum no Brasil A noite inteira do baile Tô por seu lado, vontade de alberta No Brasil Lachando o bumbum no Brasil Quebra, vai filha Tô por seu lado, vontade de alberta garelo No Brasil Lachando o bumbum no Brasil A noite inteira é meu pai, me confundiu, eu tô com vontade de ouvir da galera Meninas, se você acha o que vai? Eu que vai, 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 meninas Meu senhor E se você me encontrar no bairro, consigo eu Digo que fui bailar contigo Eu tenho que bailar contigo Tu, com esse jeito de olhar, fico a imaginar Me enchendo com esse bumbum gostoso Tu, com esse jeito de olhar, fico a imaginar Me enchendo com esse bumbum gostoso Atenção, meninas Todo mundo vem comigo no passinho Um passinho do sucesso Um passinho do sucesso Me enchendo o bumbum no passinho A noite inteira é meu pai, left corpo suave Vontade e homem tá querendo Num passinho Me enchendo o bumbum no passinho Que delícia Estou no passinho Me enchendo o bumbum no passinho A noite inteira é meu pai, de corpo suave Vontade e homem tá querendo Num passinho Me enchendo o bumbum A atenção, desculpa, segura, segura, segura Olha o grupinho ali, olha o grupinho ali Olha o grupo fazendo ali, olha o passinho Lá cheia do bumbum no passinho, vai filha Que galera animada é essa? É que isso chuta a pé no passinho Lá cheia do bumbum no passinho A noite inteira no baile Como um suave, vontade de ouvir tá querendo E esse menino E esse menino Vem a bala, filha Chama, vai lá, filha É É É É A casa vai cair A casa vai cair Eu vou cantar o hino, vou cantar o hino Vou cantar o hino em Santa Fe das mortes, vem Eu disse, vem Dinheiro Tira o pé do chão Vá, 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 vá Eu gosto de mulher Eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado As minhas viram pra entrar Elas me abraçam Esse é o meu pescoço Vem dizer que delícia Que calhão e cheiroso Essa vai vivendo Essa briga mais ou menos Aí eu tô casando Aí eu tô padrão Vem beber o risco Vem ver como o rico vive Vem andar de Ferrari Depois de mustangue Usa contigo a banda Lá corte e a mande Na mulherada chega Eu só peguei Tome, 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 tome Tome, tome, tome Deixa o papo de uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Deixa o papo de uísque Agora vira e tome Tome, tome, tome E aí, viva Vocês querem beber o pé hoje, velha Chantão Loco em meio Qual vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? Vamos dar uma bebida Yeah É Que é isso? Que é isso, Santa Fé? Eu não sofri Sou gordinho, sou gostoso Sou o rei do paredão Batou a bordada de onde eu Papou de oeste na mão Invejoso passa mal É um greco em tua academia É só um gordinho gostoso Gordinho gostoso É só um gordinho gostoso Gordinho gostoso É só um gordinho gostoso Atenção, jantar pé Coloca pra cima e vem assim, ó E eu não sofri, põe mais com a borda A mulherada gosta A mulherada gosta do coiote Eu não sofri, põe mais com a borda A mulherada gosta A mulherada gosta E eu não sofri, põe mais com a borda É muita ostentação E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda E eu não sofri, põe mais com a borda